M.C. Bello e Vinny Dantais, tá ligado Ela disse que quer hoje, ela disse que quer a homenagem Desce o banco, sobe o vidro, vai começar sacanagem Várias doses de whisky e o clima esquentando No pique american pai o fogo tava aumentando Ela tava alucinada no novo tô falando Qual que é a sua ideia M.C. Bello? Bota, tira, tira, bota, vai soca que eu tô querendo Maltrata, me achota, deixa ela ardendo Pro DJ do baile eu vou mostrar o meu talento Se liga no macetinho que eu faço, cá fica lá dentro Olha o movimento, esse é o monumento Bata e toma com o bumbum na pica, subindo e descendo Olha o movimento, esse é o monumento Maltrata, me achota, vai soca que eu tô querendo Vai soca, vai soca, vai soca que eu tô querendo Vai soca, vai soca, vai soca que eu tô querendo Maltrata, me achota, vai soca que eu tô querendo Maltrata, me achota, vai soca que eu tô querendo Porra, tem que colocar umas 18 na música, porra É muita putadria, mas eu disse que elas gostam, tá ligado? Maltrata, me achota, vai soca que eu tô querendo Maltrata, me achota, vai soca que eu tô querendo Ela disse que quer hoje, ela disse que quer homenagem Desce o banco, sobe o vidro, vai começar sacanagem Várias doses de uísque e o clima esquentando No pique americano, pai, o fogo tava aumentando Ela tava alucinada no meu ouvido falando Qual que é a sua ideia, Miss Bello? Bota, tira, tira, bota, vai soca que eu tô querendo Maltrata, me achota, deixa ela ardendo Pro DJ do baile eu vou mostrar o meu talento Se liga no macetinho que eu faço capica lá dentro Olha o movimento, nesse mau momento Bota a palma com o bumbum na pica subindo e descendo Olha o movimento, nesse mau momento Bota, tira, 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 tira Obrigado.